Senhoras e senhores, em nome do Grão Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, eminente irmão Jafé Torres e de todos os maçons de jurisdição do Distrito Federal, damos as boas-vindas aos irmãos, cunhadas, sobrinhos e ilustres convidados para esta cerimônia comemorativa dos 50 anos do vitorioso movimento democrático ocorrido em nossa pátria no ano de 1964. Como em toda ocasião em que se inicia uma atividade sônica, rogamos a Deus, que é denominado o grande arquiteto do universo, que derrame suas bênçãos sobre todos os presentes de seus familiares. E o povo é oito, o grado é o tumbante, e o sol da liberdade em carros públicos brilhou no céu da pátria nesse instante, se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. em teu cheiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte.